Mensagem de Nosso Senhor Avassula Hayden Ó Getsemane, que revelaste tu senão medos, angústias, traições e abandonos. Getsemane, tu tiraste aos homens toda a coragem. Tu albergaste em teu ambiente, dominado pelo silêncio, as minhas angústias por toda a eternidade. Getsemane, que tens tu para revelar que não tenhas já revelado? No silêncio da santidade, tu foste testemunha da traição ao teu Deus. Tu deste testemunho de mim. Havia chegado a hora, o amor glorificava o amor. Ó Getsemane, testemunha do atraiçoado, testemunha do abandonado, levanta-te testemunha e dá testemunha. Judas traiu-me. Mas quantos mais agora mesmo me atraiçoam ainda como Judas? Naquele mesmo instante, eu sabia que o seu beijo iria ser repetido por muitos nas gerações futuras. Que esse mesmo beijo me iria ser dado sem tréguas, renovando a minha angústia, lacerando o meu coração. Mensagem de Maria Santíssima ao Vidente Estéfano Gobe Eis que apenas Jesus entra no Horto das Oliveiras, é tomado por uma angústia profunda que quase o paralisa. Sente-se vítima inocente, cordeiro imaculado, hóstia imolada, sobre quem é carregado todo o pecado do mundo. No instante, tem a clara visão de todos os detalhes de sua dolorosa e ignominiosa paixão. Então, com a voz profunda que se eleva de toda sua divina pessoa, ele se entrega ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Prostra-se por terra, geme, reza, chora. Frêmitos profundos estremecem todo o seu corpo, que começa a suar abundantemente e as gotas de suor mudam-se em gotas de sangue. Tem necessidade de conforto, pede-o aos três discípulos mais amados, Pedro, Tiago e João. Vai três vezes até eles, oprimido por tanto sofrimento. Por três vezes, encontra-os dormindo. Eu estou longe com a minha presença, mas com a alma e com o coração, estou sempre junto ao meu filho. E assim, a única criatura terrena que o assiste também nesses momentos de angustiosa agonia é sua mãe. Confortado por esta minha espiritual e materna ajuda, Jesus se oferece num ato de perfeito abandono. Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, do Pai, lhe foi enviado o anjo com o cálice de suave conforto, de divina consolação, para dar-lhe a coragem de ir ao encontro do traidor que já chegara. Aquele que me trai está próximo, disse ele. Filhos prediletos, na vossa vida deve-se renovar o grande mistério de amor e de dor do vosso divino irmão Jesus. Também vós, sois chamados a entrar no Getsemane destes últimos tempos, que preparam a vossa imolação para a nova era que vos espera. Quantas vezes o peso das dores vos oprime, as forças do mal vos paralisam, as incompreensões vos marcam, as oposições vos param, os pecados desta humanidade vos esmagam, as traições vos prostram. Pai, se é possível, afasta de nós este cálice. Filhos prediletos, não procureis consolações humanas ou confortos superficiais. É minha tarefa materna dar-vos o cálice de conforto que o Pai Celeste vos preparou. Assim, sois ajudados por mim a cumprir hoje somente a vontade do Pai. Confiai-vos todos ao meu coração imaculado, para que eu possa vos conduzir pela estrada da vontade divina. E vivei comigo, no Getsemane destes últimos tempos, a vossa Páscoa de amor e de dor na espera da nova era que já vos aguarda.